Música A pedido do DJ A pedido do DJ Tu vai sentar com vontade Sentar, 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 sentar na maldade Fica na maldade, dupinar na maldade Depois treme com vontade Sentar, sentar na maldade Fica na maldade, dupinar na maldade Depois treme com vontade Essa eu fiz especialmente pra todas as mulheres do país Imagino tu na cama, fazendo sacanagem Sentar, 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 sentar na maldade Fica na maldade, dupinar na maldade Depois treme com vontade Sentar, sentar na maldade Fica na maldade, dupinar na maldade Depois treme com vontade Eu nego bro que tá agatando e tu vai sentar com vontade Em salto alto vestidinho Ela é a melhor do baile, hein Zetan, 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 Zetan na maldade A pedido do DJ, a pedido do DJ, tu vai sentar com vontade Zetan, 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 Zetan na maldade Fica na maldade, pina na maldade, depois treme com vontade Senta na maldade, pica na maldade, pina na maldade, depois treme com vontade Essa eu fiz especialmente pra todas as mulheres do bairro Imagino tu na cama, mas era um sacanagem Zetan, 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 Zetan na maldade Fica na maldade, empina na maldade e depois treme com vontade Senta na maldade, fica na maldade, empina na maldade e depois treme com vontade É o negro que tá catando e tu vai sentar com vontade E salta o alto vestidinho, ela é a melhor do baile hein Senta na maldade Música